Glória a Deus, repita assim comigo com muita fé, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse momento eu quero fazer uma oração e eu sei que essa oração será benção na sua vida, mas antes eu quero ministrar algo da parte de Deus nessa madrugada para você. Você que estava me aguardando aqui e quer entrar aqui pela primeira vez em algum momento dessa madrugada. Eu quero que você preste atenção para você fazer esse ato profético com muita fé. E se você fizer com fé, isso vai gerar um testemunho para a tua vida no mundo espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Você entendeu? Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. No momento que nós estivermos orando o Salmo 23, daqui a pouco já, eu quero que você pense. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você pense. Na verdade, você agora não irá orar. Você irá ouvir a oração, deixar a minha voz chegar até você. Você irá ouvir a oração. E enquanto eu estiver orando o Salmo 91, você irá pensar. Você irá pensar em algo que você quer muito que aconteça na sua vida. Agora, vai acontecer. E você vai enviar o testemunho aqui para eu ouvir. Tá bom? Você crê nisso? Assim como eu pensei, acontecerá. Então, vai acontecer. Quando eu começar a orar o Salmo 23, pense, sem duvidar, com muita fé, em algo que você crê que vai acontecer. Ou na sua vida sentimental, financeira, familiar, algum projeto, algo relacionado à saúde. Não importa. Pense, crendo, e vai acontecer. Amém? Escreve aí abaixo agora, por favor, antes de eu orar, ovelha querida, o seu nome e a frase. Eu creio na minha vitória. Afirma isso aí agora. Tudo aquilo que você fala, aquilo que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual. Escreve aí, por favor. Comecem a escrever. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Estou te adotando em oração a partir de agora, tá? E eu te direciono que você se inscreva no canal. Você não paga nada. Quando você se inscreve, a partir desse momento, as minhas orações começam a chegar no seu celular. Sempre que eu entrar aqui para orar. Logo aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Está vendo? Você irá clicar. Depois você verá. Observe aí o símbolo de um sininho. Está vendo o símbolo do sininho? Você clica também. E aí você observa. Quando você clicar, aparecerá a palavra todas. Você clica. Somente isso. Está bom? A partir de agora, você faz parte dessa grande corrente de oração. Eu quero orar com você agora e por você o Salmo 23. Não leve o teu pensamento para outra coisa. Que não venha a ser a benção que você irá pensar. Está bom? Então, perdoe. Vamos orar. Pense. Eleve o teu pensamento. A tua vitória. A benção que você crê que irá ser transformada em um testemunho. E em breve, você irá contar. Eu oro e você pensa a vitória chegando na tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, que tudo aquilo que o teu filho, a tua filha pensou, profetizou no coração. Eu declaro que vai se transformar em uma bênção e um grande testemunho será contado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Diga, eu creio. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga a glória a Deus. Seu testemunho será lindo. Se você pensou com fé, se você profetizou no teu coração, você terá um lindo testemunho para contar. Amém, ovelha querida. Que a sua madrugada venha a ser uma bênção, que você possa ter um sono tranquilo e reparador. Entre aqui bem cedo para orar comigo, na próxima oração, tá bom? Antes de você sair, compartilhe. Cada pessoa que você compartilhar, receba uma bênção. E que essa bênção volte muito mais forte para a tua vida, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.